Coisa linda, todo mundo preparado aí no samba, carnaval 2020, quem está preparado dá um grito aí, quem está preparado dá um grito aí, isso, que vira Isabel, vamos com força total para a Avenida, parabéns toda a comunidade, todos os segmentos, e com certeza vai ser um sucesso. Vamos lá, Rafael, Dr. Nadir, vamos juntos, vamos lá, tudo certo? Parabéns, Luiz Alves, parabéns, Claudio Russo, Chico Alves, estamos juntos, vamos que vamos, vamos bateria, está tudo certo aí? Vamos lá. Chão do bicho, vamos lá. Música Alô comunidade! Queringa! 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 No swing, no swing, no swing, no swing! Vamos lá! Bárra, 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 bárra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Brasília, Jóia da Prometida, de Nossa Senhora de Aparecida, Estrela chamando o povo popular, toda a fila não tem quem, Atençando sem papel, e no chão do pulepá, Penseu, vai lá no ar, bando da beleza, gigante pela flora da natureza, Quando a fila não tem quem, Atençando sem papel, e no chão do pulepá, Penseu, vai lá no ar, bando da beleza, gigante pela flora da natureza, Sou eu, sou veneno, e no rio da barra, quando o olho da prata, E a minha mãe, quando ouviu, soubeu, mas não se apagará, Tomar uma joada, deixa a luta, que foi valida, A gente despedida do e a dama, a unida do e a dama, O lugar é o meu chão, o coro meu viado, mano, E o peito do ano, também chama esse menino, O coro meu viado, eu amo, e o peito do ano, também chama esse menino, Mas hoje me passei no meu chico, na minha chico, eu só vindo pra cá, E desabem em fevereiro, no meu rio, o cidadão, E o viola, 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 a fila de preto velho, É junta de quilombola, é pra sua eternidade, Vou cantando, cantando, não canto a pé, Carreira, café de mulher, que está em tempo, E o viola, viola, a fila de preto velho, É a vontade de quilombola, é pra sua eternidade, Vou cantando, cantando não canto a pé, Carreira, café de mulher, que está em tempo, O que a nossa filha chazinha, Cê é rapaz, a bonita, Cê é valente e companhia, É pra shorts e developing itinerante, Eu só vindo pra cá, Só que o glauco é formado, Sempre mijado, Olha, o último futuro e batalho, Brasília, Colabora, sou precita, Eu quero vir, Música Eu quero vir, Música Fala por dia Toda a vila não tem lei Vai ler o caminho do papel Vem do santo governar Pelo fiel Vai ajudar Vamos ao vener E cante Vamos ao vener 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 Pelo fiel Vai dar No seu Ajuda o vener E cante E cante E a forma na dor Oi, sou eu, e do filho da mata, do olho da prata, que a terra foi produzido Sou o rio, mas eu tiro agora, no lado para joar, alhechamos, e foi valida Ele se desperta com essa, a ouvida preta, procuraram o destino O poro de Deus virar e o mano, e o peito melhor, também temos o destino O poro de Deus virar e o mano, e o peito melhor, também temos o destino O poro de Deus virar e o peito melhor, também temos o destino Quem foi pra mim, será? Eu tiro agora, me desabem, bebeu, como é o rio, me desabem, bebeu Sou o viola, acima de ser mulher, é a luta que se loucou É canto, é canto, é canto, é canto, é canto Mas eu não tenho corp encerrão, é canto, é canto, é canto A jornada do piso velho, é a vontade que loucou Cabal no outro é canizade, vou slotar Mas eu não tenho corp encerrão, é canto, é canto, é canto Não tenho corp encerrão, é canto, é mainiol Alei, perna, patrinha, 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 com os torina Covidinha transpirata, sabendo malvira, já é canto E eu nas vou te batir, pra se ir Nasceu a voz do cenário, guardou um barrigo e tirado Forou o promotor e mandou, pra se ir, pra se ir Eu quero que ninguém parar, eu quero que o senhor do céu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bem, 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 bem Só o meu, de um filho da massa, de um olho da prata, caga uma em todos os dias O meu, que faz o meu barcarado, do barro, barra do ar, que está o Brasil Aquele que tem que ser namorado, a ONG da sua trança, eu sou o garão de hoje O futuro me, o meu piada é o ano, meu pedido do ano, também eu não te digo Ocorro meu que era eu faço E o vento me doando Também chama-se Os trabalhos que você é do Chico Nas regras de campontina O meu deus é tira da igreja Vem que eu verei Como eu digo Sou orgulho, todo mundo Tô viola, a fila de medo e medo É lugar de filofosa É planta, é sanidade Tô soltando Pra chamar o tal de cabelo Saia no beijo de mulher Saia no beijo de mulher O meu deus é tira da igreja A fila de beijo velho É multa de quilombola É planta, é sanidade Tá bom, não perdeu Saia no beijo de mulher Saia no beijo de mulher O meu deus é tira da igreja É barco da bonita É a lei de combate É o racismo que ele É o racismo que faz E assim, nasceu a todos os dedos, todo Brasil inspirado, morou pro futuro e mandou construí. Brasilia, joia para todos, nossa senhora da policia, você já viu Brasil, agora, agora. Brasilia, joia para todos, nossa senhora da policia, você já viu Brasil, agora, agora. Brasilia, joia para todos, nossa senhora da policia, você já viu Brasil, agora, agora. Brasilia, joia para todos, nossa senhora da policia, você já viu Brasil, agora, agora. Brasilia, joia para todos, nossa senhora da policia, você já viu Brasil, agora. Brasilia, joia para todos, nossa senhora da policia, você já viu Brasil, agora. Brasilia, joia para todos, nossa senhora da policia, você já viu Brasil, agora. Brasilia, joia para todos, nossa senhora da policia, você já viu Brasil, agora. Brasilia, joia para todos, nossa senhora da policia, você já viu Brasil, agora. É a água da bonita, e da venta de poma, é a chate. Assim nasceu a sua luz venhado, quando o cabine tirado, rola o futuro e mudou o pochonhinho. Nossa senhora que eu pareci É boa, é boa Toda a fila não tem direito Fazer o chão do meu papel E no chão do meu mar Meu céu, para no ar Mas toda a fila não tem direito Fazer o chão do meu papel E no chão do meu mar Meu céu, para no ar Mas toda a fila não tem direito E no chão do meu papel Correio, porreio, porreio Correio, porreio da brada Corro do olho da brada Carrega o amor dos jovens Correio, mas o fim da parada Tomar com a parada do ar Que chão do meu papel Fazer o chão do meu papel Amor do meu papel Eu sou o chão do meu papel Eu sou o chão do meu papel Transcrição e Legendas Pedro R.